Pode ser que The Last of Us parte 3 seja anunciado em breve, não seria surpresa considerando que em 2023 a franquia completa 10 anos de existência. Mas será que existem pistas para o futuro da saga? Opa, segue comigo no vídeo. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez 10 pistas sobre o futuro de The Last of Us. Deixa eu já deixar um salve para os novos membros que chegaram no canal, obrigado galera. Considere ser um membro do meu canal de games, concorrer todos os meses a prêmios, além de vantagens aqui dentro do próprio YouTube, e lógico você vai estar colaborando para a gente concluir, finalizar, desenvolver projetos incríveis aqui dentro do meu canal de games. Obrigado de coração galera, obrigado a galera da casa pelo like no início do vídeo, obrigado pela confiança e audiência de sempre, agora você que está chegando agora. Calma, eu não quero seu like ainda de graça, não precisa se tornar membro, nada. Assiste o vídeo até o final. Se você gostar e sim lá no final você deixa o seu like. Aproveita, não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. Eb, Leve e os Vagalumes Ao longo de toda a jornada da Eb em The Last of Us parte 2, surgiram pistas da possibilidade dos vagalumes ainda estarem ativos em algum lugar. E no arco final da história do game, vemos Eb e Leve em busca desses vagalumes. E foi nessa busca que eles acabaram caindo na armadilha dos cascavéis e foram capturados. Depois da luta final entre a Ellie e a Eb, a Eb e o Leve foram embora de barco. E ao finalizar o jogo, a tela inicial do game passa a mostrar o mesmo barco em uma praia. Isso pode dar a entender que a dupla pode ter conseguido chegar até o local onde os outros sobreviventes dos vagalumes estavam. ou pelo menos que a jornada deles vai continuar a partir daí. The Last of Us parte 3 poderia mostrar a conclusão dessa jornada. Pode ser que The Last of Us parte 3 seja anunciado em breve. Explorando o passado Algo interessante que The Last of Us parte 2 fez foi explorar não só o presente da franquia, mas também o passado. Mostrando diversos flashbacks, explorando a vida da da Ellie do Joel em Jackson, no intervalo de tempo entre o primeiro e o segundo jogo. Agora galera, esse recurso narrativo do game pode inspirar Nauri Dog a querer explorar mais histórias de outras épocas da franquia. Vale lembrar que um simples flashback recriando um evento do primeiro jogo foi o suficiente para inspirar os desenvolvedores a fazer um remake completo do The Last of Us 1. Sendo assim, talvez fosse interessante em algum momento explorar mais ainda o passado. Talvez até mesmo eventos anteriores aos de The Last of Us parte 1. Quem sabe uma história com o Joel e o Tommy um pouco mais jovens quando ainda estavam juntos lutando pela sobrevivência. Poderíamos inclusive ver o que exatamente fez os dois se desentenderem. E o que fez o Tommy decidir se juntar aos vagalumes? Em primeiro lugar, quem sabe até mesmo explorar outros personagens do passado também, como por exemplo a Tess, o Bill, a Marlene e por aí vai. Os flashbacks de The Last of Us parte 2 e o remake do The Last of Us parte 1 mostraram que a Nauri Dog não vê problemas em explorar o passado. E talvez esse seja um passo que eles queiram tomar futuramente. Existem outros imunes? Agora pessoal, algo que nunca foi explicado direito é por que a Ellie é imune? Qual é exatamente o diferencial do corpo dela para fazer o cordyceps que a infectou sofrer uma mutação que causou a sua imunidade? Será que ela realmente é a única pessoa imune em todo o planeta? Algo que começou como uma mentira do Joel no final do primeiro jogo pode muito bem ser o tema principal do terceiro jogo. Talvez a Ellie, depois de tudo o que passou, decidiu ir em busca de mais pessoas imunes para quem sabe tentar encontrar a razão da sua imunidade e a partir daí encontrar uma cura. Ainda estão em busca de uma cura? Opa, meio que casando com o tópico anterior, será que realmente não tem mais ninguém em busca de uma cura? No primeiro jogo conhecemos os vagalumes e o objetivo de encontrar uma cura para a infecção. No segundo jogo descobrimos que existem outras facções semelhantes, como a WLF e os Serafitas, cada um com seus próprios métodos, mas com objetivos parecidos até certo ponto. Sendo assim, será que os vagalumes são realmente realmente os únicos que estavam buscando uma cura? Talvez o terceiro game volte a focar nessa busca, com a Ellie querendo encontrar alguém que queira terminar o que a Marlene começou. Sem contar que os próprios vagalumes ainda podem continuar existindo, então pode ser que os sobreviventes dos vagalumes possam ainda estar em busca da cura. E com a Abby encontrando os vagalumes e sabendo que a Ellie é imune, isso pode levar os remanescentes dos vagalumes irem atrás da Ellie. O que levaria um plot para The Last of Us Parte 3, a jornada da Ellie. Galera, a Ellie trilhou um caminho sombrio em The Last of Us Parte 2. Sua busca por vingança fez perder praticamente tudo, mas de certa forma isso é um reflexo da nossa própria vida. Todos nós passamos por momentos sombrios e depois disso vem a luz. Talvez The Last of Us Parte 3 seja sobre a Ellie tentando encontrar essa luz, e isso pode ser abordado de várias maneiras. Algo interessante que podemos lembrar no final do jogo é que durante o último flashback dela com Joel, a Ellie diz que o Joel tirou o seu propósito ao impedir ela de se sacrificar para criarem a cura. Ela acreditava que a sua morte em prol da cura iria dar um significado para sua própria vida. E depois de lembrar desse momento, a Ellie deixou a sua agora abandonada casa e foi embora. Talvez a combinação dessas cenas esteja nos dizendo que a Ellie partiu em busca de um novo propósito. Antes o objetivo dela era ajudar na produção da cura. Quando isso não aconteceu, ela se sentiu perdida, mas continuou vivendo a vida dela em Jackson. Quando Joel morreu, o seu objetivo passou a ser vingar sua morte, o que lhe custou praticamente tudo. Agora a Ellie deve encontrar um novo propósito de vida, que não seja autodestrutivo e que a leve para um caminho menos sombrio. Isso levaria a trilogia para uma ordem bem interessante. The Last of Us Parte 1 foi sobre amor, The Last of Us Parte 2 foi sobre vingança. E The Last of Us Parte 3 pode muito bem ser sobre redenção. Para onde a Dina foi? No último arco do segundo jogo, a Ellie decidiu abrir mão da vida tranquila que ela vivia com a Dina e o bebê JJ para partir atrás da Abby e concluir a sua vingança. Mas a Dina não queria isso. Ela não queria querer viver com esse sentimento de vingança e com essa obsessão da Ellie e também do Tommy. Mas mesmo sabendo que isso poderia custar o seu relacionamento com a Dina, a Ellie decidiu continuar o caminho da vingança. No final, quando a Ellie voltou para casa, nem a Dina nem o JJ estavam mais lá. A Ellie não pareceu surpresa, uma vez que ela tinha ciência das consequências da sua decisão. Mas para onde a Dina foi? A primeira coisa que vem na nossa mente é que ela voltou para Jackson. Aquela fazenda que elas viviam parecia ser meio isolada e claramente fora da pequena cidade que o grupo do Tommy construiu. Então, ao se separar da Ellie, é provável que a Dina tenha voltado para a cidade para viver ao lado dos outros membros da comunidade. Talvez a primeira parada da Ellie no terceiro jogo seja lá também, atrás da Dina para tentar reestabelecer a relação entre elas. O que pode ou não dar certo. Por outro lado, tem a possibilidade da Dina não ter ido para Jackson. Ou então que uma tragédia aconteceu e ela acabou sendo capturada junto do bebê por alguma facção que pode vir a ser a antagonista do terceiro jogo, quem sabe. Mas galera, eu acredito mais que ela simplesmente tenha voltado para Jackson sem maiores problemas. O Tommy ainda quer vingança. Enquanto a Ellie parece pelo menos tentar seguir em frente com a sua vida, o mesmo não pode se dizer do Tommy. O irmão do Joel claramente não estava bem resolvido com o fato de que a Abby ainda estava viva. Mas debilitado depois dos eventos do segundo jogo, ele recorreu a Ellie, se importando mais com a vingança do que com a saúde mental e a a vida dela. Tommy pediu para Ellie concluir a sua vingança e ir atrás da Abby. Coisa que a Ellie acabou fazendo, mas como vimos, ela decidiu no final deixar a Abby embora. Eu imagino que o Tommy não vai ficar feliz ao saber disso. E talvez até mesmo passe a cortar relações com a Ellie da mesma forma que a Ellie fez com o Joel no segundo game. Quem sabe até mesmo vejamos o Tommy partindo sozinho para se vingar, mesmo todo debilitado. Se isso acontecer, a jornada do Tommy pode levar a algo ruim. A gente espera que o personagem encontre a sua paz interior e possa finalmente seguir em frente com a sua vida. A busca por perdão The Last of Us parte 2 levou praticamente todos os personagens a um caminho sombrio. Mortes e coisas ruins aconteceram ao longo da trama. Muitas, se não todas, desnecessárias. Vimos principalmente como isso destruiu a Abby e a Ellie. Sendo assim, talvez o principal tema do terceiro game seja a busca por perdão. Não que a Abby busque o perdão da Ellie ou vice-versa, mas sim o perdão interior. Talvez a história leve a Ellie e a Abby a se reencontrarem em termos mais pacíficos. E o desenrolar dessa nova jornada leve as duas a se perdoarem pelo que uma causou a outra. O que seria um final de ciclo interessante para essas questões emocionais de ambas as personagens. Outras histórias. Indo por um lado completamente imprevisível, talvez The Last of Us parte 3 não fale nem da Ellie e nem da Abby, mas sim de personagens completamente novos. Afinal galera, o mundo de The Last of Us é enorme, e foi expandido ainda mais com o segundo jogo. O próximo game da saga, que vai focar 100% no multiplayer, parece que vai explorar um pouco isso. Já que foi confirmado que o game vai trazer outros personagens de novas facções que atuam na cidade de São Francisco. Sendo assim, quem sabe The Last of Us parte 3 siga esse caminho e tenhamos uma nova história focada em novos personagens, que talvez em algum momento se entrelaça com a história da Ellie dos outros e continue o que a gente viu lá no segundo game. Um futuro inesperado. Bom, vamos lá, meio que parecido com o tópico anterior, mas esse aqui tem uma diferença que vale destacar. E se o terceiro jogo levar a um caminho completamente diferente? Nos levando a um time skip de mais ou menos uns 15 ou 20 anos e trazer uma nova história protagonizada não pela Ellie ou pela Abby, mas pelo JJ. Sim, eu tô falando do bebê da Dina que conhecemos lá no finalzinho do jogo. Uma história dessa seria interessante até mesmo para trazer um certo grau de mistério quanto ao que aconteceu com a Ellie no final do segundo jogo. Talvez a jornada do JJ num possível The Last of Us parte 3 seja justamente ir atrás da Ellie. E a partir daí descobriríamos que Finn levou a personagem depois da sua jornada por vingança. Opa, agora eu quero saber de vocês através dos comentários, responde para mim. Deixa eu agradecer a galera que tá respondendo, comprando uma mensagem através do Valeu Demais, fazendo uma doação para o canal, tendo a sua mensagem em destaque nos comentários e colaborando diretamente na produção de conteúdo do meu canal de games. Obrigado, galera. Na sua opinião, qual é a principal pista que temos para o The Last of Us parte 3? Responde para mim, desenrola aí que eu vou querer ler todos os comentários. Obrigado a galera da casa pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao meu canal de games. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Eu sabia que você queria gostar desse vídeo agora seguinte. Não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso. Um beijo, um abraço. Fui, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.